O que é a democracia mais autêntica? 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 Toda a nossa solidariedade ao Rafael e à sua família nessa das maiores injustiças da nossa história. Enfim, essas manifestações de 2013 clamam por mais democracia direta. Isso a gente viu também na hora da segurança pública. Nós temos uma polícia que tem que garantir a democracia, mas não convive com a democracia. Convive com o regimento ainda dos tempos da ditadura. Por isso, nós defendemos a desmilitarização da polícia há tanto tempo. E que agora ganha mais espaço nos meios de comunicação. Não queremos uma polícia que prepare para a guerra. Não queremos uma polícia que mata e que morra. Hoje, o número de PMs mortos no Rio de Janeiro é assustador. São nove policiais mortos por mês, esse ano de 2014, que a gente está aqui encerrando. Isso a gente não pode achar que é normal. E também não podemos achar que é normal o número de jovens, pobres, negros, mortos nas nossas periferias. E diante dos nossos silêncios e diante dessa nossa amnésia. A gente precisa lembrar, porque essa luta é fundamentalmente pedagógica. Queremos também que a educação pública possa ser pública. Que nossos professores, educadores, funcionários sejam respeitados. Queremos eleições diretas para diretores das escolas públicas. Para não passarmos por isso. Aqueles professores que fizeram greve, que lutaram, hoje estão sendo destituídos das suas escolas. Estão perdendo as suas escolas de origem. Não conseguem dialogar com a secretária de educação. Mostrando rança autoritário, que não combina com a escola pública. A escola pública perdeu a sua alma, perdeu a sua capacidade de transformar a realidade. Então, quando a gente tem uma crise na segurança, tem uma crise no direito, tem uma crise na democracia, tem uma crise na educação, é porque esse poder representativo está questionado. A democracia nos custa muito caro. Ela é muito importante. Os nossos sonhos não cabem nas urnas. Apesar dela ser muito importante, é também uma conquista dessa democracia. Mas ela não basta. A gente precisa radicalizar a democracia. A gente precisa mostrar que tem uma determinada política financiada pelas empreiteiras, com eleições caras, com desvios de verba, com tanta corrupção, que é um ciclo que se encerra. Nós representamos uma outra lógica política. Nós queremos uma política feita pelas pessoas, que acreditem numa cidade que possa ser justa, onde a dignidade não tenha CEP, onde a gente tenha fundamentalmente a capacidade de ser feliz, decidindo o nosso futuro e podendo participar. Uma cidade mais do sentimento e menos do cimento. Uma cidade que possa ter nas escolas o espaço para a leitura do mundo, como dizia Paulo Freire. É nesse sentido que o nosso mandato deseja boas festas, deseja um ano de 2015 carregado de alegria, de utopia e de muito sonho realizado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelos 350, 408 mil votos que tivemos. Isso vem na nossa crença, vem na nossa história, com tanta gente boa fazendo coisa boa. Obrigado, Rio de Janeiro. Até 2015. Obrigado, Rio de Janeiro.